Bem, pessoal, a Green Man Gaming está com sua promoção de verão, vai terminar 29 de julho. Tem vários jogos em ofertas, DLCs, vou deixar o link na descrição, é bom vocês darem uma navegada, porque é muita coisa aqui. Você tem aqui, por exemplo, games, aqui você tem jogos da Ubisoft, Netton Clancy Rainbow Six por R$27,32, você tem Overcooked por R$13,48, esses jogos são todos ativados na Steam ou na Epic. Vou dar uma descida aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui, eu tinha visto aqui, Stalker Bundle por R$22,95, Frostpunk Season por R$10,70, tem Hitman 2 por R$44,99. Você pode navegar também pelas categorias, deixa eu só localizar aqui, estou no celular, vamos ver aqui, Deixa eu entrar na página inicial aqui. Você tem aqui, por exemplo, Destiny 2, Legacy Collection por R$52,80, Rainbow Six Siege por R$21,12, Bioshock por R$20,47, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider por R$17, Life is Strange 2 por R$38, Tem Grand Theft Auto 5 por R$26,58, um bom preço, né? Final Fantasy 6 por R$28,38, Tomb Raider Game of the Year por R$28,39, mas se não me engano está mais barato na Steam. É um ótimo, é um jogo excelente. Assassin's Creed Odyssey por R$35,20, NBA 2K, né? R$2.022 por R$41,27, Tem alguns jogos aqui, ó, abaixo de R$50,00, Deixa eu entrar no anúncio aqui para a gente ver. E não se esqueçam que hoje também tem o jogo grátis na Epic, né? A partir de meio-dia de hoje. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. E você tem aqui, né? Outlast por R$5,13, Outlast 2 por R$7,83, Outlast Trinity por R$15,47, Borderlands 3 por R$26,38, Vou descendo aqui para vocês verem algum aqui. Sid Meier Civilization 6 por R$28,26, Platinum Edition, né? Batman Arcanite Premium Edition por R$17,00, Red Dead Online por R$49,28, Todos em promoção aqui, né? Até dia 29, né? Desse mês agora, 29 do 7. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, o que eu posso destacar aqui. O que me interessa, né? Eu tenho o meu gosto específico, né? Batman Arcan Origins por R$7,61,86, Mortal Kombat 11 por R$27,20, Sinfonia de Guerra, The Nephilim Saga por R$30,39, Zorro The Chronicles por R$44,27, Descendo mais alguns aqui, Batman Arcanite por R$8,50, Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui, Vamos ver se eu tenho um menu aqui, Deixa eu ver promoção de verão, Vamos ver. Enfim, dei uma navegada, né? Porque tem muita coisa, Vamos ver o que é esse palco hardware aqui. Tem muita coisa em promoção. Até 29 de julho agora de 2022, né? Vamos ver aqui, o que a gente tem aqui. A gente está repetindo aqui, né? Bom, pessoal, então é isso. Dei uma navegada, Vou deixar o link na descrição, Para quem quiser navegar pelo site. Vamos ver as DLCs aqui, ó. Risk of Rain 2, Survivors of the Void, Frostpunk on the Edge, Frostpunk, Bom, Elite Dangerous Odyssey, Bom, pessoal, então é isso. Dei uma navegada, Pelo celular está mais limitado para navegar aqui, Mas pelo computador, Eu estive navegando ontem, Você consegue navegar melhor, Pelos estilos de jogos, Pelos gêneros de jogos, né? Está mais fácil de navegar. Vou deixar o link na descrição, Para quem se interessar, É Green Man, Game, Com jogos que podem ser ativados, Tanto na Steam, Quanto na Epic. Ok? Bem, pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo. l da shorté sinal, E aí,